Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre estrutura e aplicação da CDD, a classificação decimal de Dilma. Pessoal, a CDD é um sistema de classificação decimal com base hierárquica de assuntos que tem a sua representação fundamentalmente a partir de números que são colocados na representação dos vários assuntos, dos vários campos do conhecimento que podem ser contemplados em uma dada obra. E a partir disso, pensando em termos de estrutura, nós temos aí volumes no que se refere à CDD impressa. Então, o sistema de classificação em sua edição, em sua versão impressa, ele está estruturado em torno de quatro volumes. Desses quatro, um é um manual, tem ali algumas botas de uso, uma introdução ao sistema, um outro volume que corresponde ali ao que a gente chama de tabelas principais, das classes de 0 a 500, um terceiro que vai contemplar também as classes de assunto principal, das classes de 600 a 900, e por fim, um volume que encerra ali o sistema CDD, que compõe os índice de assunto, né? Então, é o volume que vai trazer o índice que me conduz ao uso das tabelas. Estruturalmente, em nível interno, nós temos ali ao manusear as tabelas da CDD, uma série de colunas em que são elencados os números decimais e os assuntos correspondentes ali a cada classe, a cada categoria colocada. Esse é o conjunto que o classificador vai manusear no momento em que for estabelecer a sua classificação decimal para uma dada obra. E aí, ainda em nível de estrutura, a gente precisa pensar também no sistema colocado aí digitalmente, em sua versão que a gente denomina de WebDeary. No caso do WebDeary, a gente tem uma estrutura muito parecida, com a distinção que é um uso online, uma consulta online, e que você pode ali acessar também as várias tabelas e fazer o manuseio para a classificação dos assuntos. No quadro geral, o sistema de classificação de Dewey, ele vai trazer aí essa possibilidade de arranjo dos assuntos dentro de classes de 0 a 900. Cada uma delas vai representar uma área do conhecimento com as suas divisões, com as suas classes e subclasses. Num princípio hierárquico, digamos assim, de arranjo, de subdivisão desses assuntos no sistema. E aí, em nível estrutural também, a gente consegue observar que esse caminho que o classificador vai fazer, envolve necessariamente esse trabalho, tanto no sistema impresso, quanto no sistema online, de busca de recorrência mesmo ao índice, para estabelecimento ali, para enquadramento dentro de um assunto, e depois, para a busca daquele assunto correspondente que o índice indica, dentro de uma dada classe numérica. E aí, o classificador trabalha com essa adequação, compondo, utilizando mais de uma tabela, compondo ali as classes temáticas também a partir de assuntos mais densos ou um pouco menos amplificados. E aí, depende muito da natureza, da realidade ali de representação que ele tem em mãos. Fundamentalmente, a gente vai ter em classificação desse mal de dívida também, uma conjuntura de aplicação, que basicamente vai envolver esse fluxo de trabalho que eu mencionei, de fazer uma leitura técnica, uma análise da obra, entender os assuntos que ela traz, para que depois o classificador possa vasculhar, possa procurar ali no índice da CDD o assunto, aquele conjunto de assuntos, ser direcionado então para o uso das tabelas, que aquele assunto se enquadra, e aí ele vai localizar e vai adaptar o número adequado ali para a representação daquela área do conhecimento. Então, é um fluxo de trabalho que caminha mais ou menos nesse sentido, depreendendo o assunto, o teor da obra, indo ao volume do índice, para procurar realmente aquele assunto como ponto de partida, e depois manuseando as tabelas para a adequação dessa classificação. Lembrando também que a gente vai ter uma estrutura de tabelas principais, que contemplam essas classes de 0 a 900, e também o que a gente chama de tabelas auxiliares, que vem em complemento aí dessa representação temática, na evidência de questões relacionadas ali a lugar, a forma, a etnia, a características também secundárias de um determinado tipo de assunto, e que portanto podem entrar nessa especificação classificatória. Essa é a conjuntura de estrutura de aplicação em CDD que é importante a gente ter em mente, e obviamente é algo que vai nos orientar aí no manuseio, na aplicação, nesse princípio do trabalho de classificação por assunto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto